Ei, uou, ei, uou Mano, então escuta o que eu vou te falar agora Cê é tão feio que se olha no espelho o reflexo chora Então escuta o que eu te digo, vou passando a visão Cê é corno, sua mulher te traiu com carlão Cê é bravo, hein, velho Cê tá explorando na toro, cê viu? Cê viu, cê viu, cê viu? Vai, escuta o que eu te digo, é resposta que se chama Eu sou feio? Sou feio, mas a sua irmã me ama Então escuta, meu parceiro, presta atenção o que eu te digo Me chama de cunhado, eu não sou mais o seu amigo Falou da irmã, não deixava não, hein, Zé? Cê vai falar da irmã agora, né? Minha irmã te ama, se liga no meu papo Pode me dar benção que eu sou o seu padaço Tá ligado, meu parceiro, que a minha irmã te ama E a sua mãe adora que eu pegue ela na minha cama Fala da mãe, é bravo, hein, Zé? Fala da mãe Fala da mãe, é mega bravíssimo